e partiu com as mãos do céu agora a gente vai chegar rápido em meu deus a ver 90 96 7 100 2 4 meu deus cadê a pista gente aqui ó é essa mesmo é só força sem até os sem a brozinha segura depois ó tá até de mim cadê a pista tá até desenvolvendo só porque eu tô gravando ó 104 tá preula 112 tá preula 113 nunca bateu 113 de 4 114 116 117 18 e 9 o papo 60 e 20 ó vai subir agora vai perder bastante mano 117 15 ali a descida você vai recuperar bastante também né mas se tiver muito carro também não vai compensar não ó caprola 128 127 130 cadê a brozinha ah mano cadê 122 a mano eu adoro esses caras velho que liga certa piscou uma vez ele vira mano a mano vamos lá vamos lá brozinha tá meu deus vamos tentar ali novamente menino menino subindo ó caramba só porque eu tô filmando mano só porque eu tô filmando que ela tá se exibindo assim porque sozinho nunca que ela fez isso ó caramba ah não tá na quinta eu fui passar é sexta marcha agora caramba poxa viado meu deus 40 vamos reduzir meu deus a câmera tá aqui tá 40 vamos ver vamos ver ah passei por cima do vidro ai 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 acho que agora já dá pra esticar 60 vamos lá né capoxa cortou acho que agora dá hein galera 103 mano a brozinha tá andando ó ó 12 quinta hein quinta ó 114 114 segurando 14 15 17 18 19 eu hein é 19 20 por favor brozinha ah não tá voltando mano Subidinha agora Vai perder um pouco Caramba Eu achava que ele ia dar 130 linhas, galera Tem um radar ali De 50 Reduzirei Mano, não sei nem pra que eu tô querendo GPS agora Reduzirei Será que se eu tirar o celular Ela vai aumentar, mano? Porque qualquer coisa Influencia, né, mano? Vou parar ali pra Pra tirar o celular E começar aqui Tirar o celular aqui Já era Ó, do zero agora Quarenta e poucos Sessenta e oito Vou ligar o alerta aqui, ó Oitenta e nove Mano, agora o vento tá piorando Cento e um, cento e dois Vai dar não Chegar ali já vai ter um monte de carro Ó, já tá na quinta Passei logo pra quinta Nem esperei Dá cento e doze Cento e quatorze Cento e quinze Ó, quando chega De cento e quinze Ela já começa a sofrer, mano Eita, reduzida a monstra Vamos lá Vamos lá Vamos ver o que é que ela Cento e doze Tava cortando Eu nem ouvi Então o barulho Pro vento tá Cento e dezesseis Reduzindo novamente Porque tem um radar Tá aqui Mas é isso, galera Vocês viram aí Que gira em torno Ui Gira em torno disso, tá Pela cidade média Da Titãozinho Da Broz Cento e quinze Vamos botar aí Cento e quinze Quilômetros por hora, tá Em alguns momentos aí Você vai conseguir Dar cento e vinte Cento e vinte e sete Cento e trinta Se a descida For bem generosa Nós gira em torno disso Beleza Nove, oito e meia Tá num horário bacana Pra poder voltar pra casa Falou? Se vocês gostaram, galera Desse vídeo Deixa Um Like Se inscreve no canal Se for novo E é isso Me segue lá no Instagram também Já deixei um vídeo aqui Da Porra, ia dar um grauzinho aqui Mas não Vai que tem uma viatura ali Qualquer coisa Eu deixei um vídeo aqui Da velocidade média dela Engarupado Tá Ela gira em torno disso também Sendo que ela demora mais Pra poder atingir essa velocidade E não mantém com tanta facilidade Engarupado Eu já vi Já gira em torno de cento e quinze A cento e cinco Tá Sozinho Ela Fica no Mais facilmente nos cento e quinze E passa, né Muitas vezes passa Vocês viram aí Ficou até em cento e vinte e sete, mano E engarupado, galerinha Eu consegui colocar cento e trinta Mas Mano, foi numa descida assim Generosa Falou Então o vídeo foi esse Se vocês gostaram Deixe o like Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram E comenta aí Pra gente poder interagir Falou Fique com Ai meu Deus do céu Fique com Deus Falou Fui